Afinal, como encontrar o propósito? Olá, eu sou o Arnaldo Neto, autor do best-seller Vivendo de Propósito, palestrante TED e apresentador do ResumoCast. Para te responder como encontrar o propósito, primeiro eu tenho que te falar o que é propósito. E para te falar o que é propósito, primeiro eu preciso te explicar o que não é propósito. Propósito não é o seu trabalho, muito menos um objetivo. Propósito é a grande contribuição que você pode entregar em vida para as pessoas e para o mundo. Simplificando ainda mais, propósito é o que de melhor você pode fazer para ajudar as pessoas e o mundo ao seu redor. Então, o primeiro passo para descobrir o seu propósito é parar de se perguntar, qual é o meu propósito? Essa pergunta é pesada, abstrata e conclusiva. Se pergunte então, o que de melhor eu posso fazer para ajudar as pessoas e o mundo? E tem uma resposta muito mais prática e acionável. Talvez essa pergunta ainda esteja muito complexa para você. Não tem problema. Para tornar essa jornada ainda mais fácil, quebre a pergunta anterior em duas ainda mais diretas. Quem eu posso ajudar e como posso ajudar essas pessoas? Na primeira, quem eu posso ajudar, não estou aqui querendo saber a parte demográfica, mas sim como as pessoas que você pode ajudar estão se sentindo. Quais são as dores e ambições delas? Uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil responder o complemento como posso ajudar essas pessoas. Ainda na dúvida? Calma! Ainda dá para quebrar essas perguntas e fragmentos ainda mais diretos. Para chegar nesse derradeiro exercício, primeiro, eu tenho que explicar um conceito muito importante. A sua dor é a maior seta que você vai encontrar para o seu propósito. Isso mesmo! Sua dor é uma seta para o seu propósito. A sua dor não acontece com você, mas para você. Ela é, na verdade, um presente, uma correção na rota, para que volte para o caminho da sua grande verdade. Essa é a minha história. Se hoje eu vivo para ajudar pessoas a encontrar o propósito, não é porque sempre soube o meu, mas sim porque durante muito tempo não fazia ideia. Então, ser melhor do que ninguém, a dor de não saber e a delícia de descobrir a própria verdade. Por isso, quando alguém vem até a mim e pergunta Arnaldo, me ajuda a encontrar o meu propósito? Eu dou um sorriso, pois sei exatamente o que aquela pessoa está passando. Se for o seu caso, eu sei exatamente o que você está passando e o que fazer para colaborar. Essa também é a sua história. E a maneira mais fácil de saber qual é o grande impacto que você pode gerar em vida é aprender com a sua grande dor. Então vamos agora fazer isso juntos. Se possível, pegue um papel e caneta ou anote no próprio celular ou até faça comigo mentalmente. Vamos preencher três colunas. A primeira coluna, a gente preenche respondendo a seguinte pergunta. Qual foi a sua grande dor? Eu sei, passamos por muitas grandes dores, mas tente entender qual é a dor original. Eu tive insônia, pânico, ansiedade, tudo isso. Mas tudo era consequência de não saber o meu lugar no mundo. Esse sim, o meu maior sofrimento. Portanto, se surgirem muitas possibilidades ao encarar a própria dor, escolha aquela que originou todas as outras. Vamos para a segunda pergunta. O que você aprendeu com a sua grande dor? De novo, no meu caso, não existe realização sem propósito. Isso foi o que eu aprendi com a minha grande dor. Porque eu senti na pele, durante anos, ao não encontrar a minha verdade, eu entendi a importância da sua grande missão e só isso eu te mandei verdadeiramente realizado. Então, o que eu aprendi com a minha grande dor é que não existe realização sem propósito. E você, o que aprendeu com a sua grande dor? Anotou? Percebeu? Realizou? Então, agora vamos para a última e mais importante questão. Como é que você pode ajudar as pessoas a partir do que aprendeu com a sua grande dor? Olha, se a minha dor foi não saber o meu lugar no mundo e o meu aprendizado que não existe realização sem propósito, claro, que o que de melhor posso entregar para as pessoas é como encontrar o propósito. E você, qual conhecimento vai passar adiante após aprender com suas dificuldades? É muito importante que responda a essa última pergunta a partir da seguinte estrutura. Ajudar pessoas a... Então, no meu caso, a minha grande dor foi não saber o meu lugar no mundo. O que eu aprendi é que não existe realização sem propósito. E a minha grande contribuição a partir do que eu aprendi seria ajudar pessoas a encontrar o propósito. E é exatamente isso que eu espero estar fazendo agora com você. Nesse momento, eu espero que você já tenha a sua frase pronta com ajudar pessoas a... e a contribuição que você vai entregar. Então, revise as três perguntas anteriores sobre dor, aprendizado e como pode ajudar e veja se a sua frase está concluente com as três. Feito? Ótimo! Agora, para que essa frase se torne de fato a frase do seu propósito, falta apenas um elemento. Mais uma vez, me usando como exemplo. Ajudar as pessoas a encontrar o propósito para que... Após esse para que, eu preciso que você preencha com a consequência positiva, ou seja, a transformação que a sua contribuição proporciona. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o propósito para que possam entregar ao mundo suas maiores contribuições. Esse é o meu complemento, é o impacto da minha contribuição. E no seu caso, como é que ficou? E a sua frase? Conta para mim. Se quiser mandar para o direct no Instagram, arroba Arnaldo de Propósito, vai ser um privilégio fazer parte da sua jornada. Mas antes de me enviar, leia a sua frase bem alto. Leia agora. E aí? Bateu aquele arrepio? Então, parabéns! Você acabou de encontrar o seu propósito e de responder a pergunta mais importante da sua vida. Agora que encontrou a sua verdade, um desafio. Qual é a primeira coisa que você vai fazer para tornar esse propósito realidade? Escreva, coloque uma data e se prepare para viver de propósito e sentir uma realização inédita. Se prepare para pular da cama para viver a vida que escolheu, para fazer a diferença no mundo com as suas ações e para dormir um sono de bebê como quem sente que cumpriu o próprio papel no mundo e fez o dia valer a pena. Não existe outro caminho. Direcione agora a sua vida para muito mais propósito e nunca mais poderão tirar esse sentimento de você. Não existe sensação melhor do que saber que a sua arte impacta positivamente a vida das pessoas. Eu te prometo que é o que vai sentir a partir de agora. Conte demais comigo no caminho. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesses aprendizados, o meu livro, o Best Seller, Vivendo de Propósito, mergulha profundamente no tema e vai te ajudar ainda mais a viver da sua grande missão. você pode encontrar a obra online nas melhores livrarias digitais. E se quiser continuar em contato comigo, me dá um aluno no Instagram arroba arnaldo de propósito que vai ser um grande prazer acompanhar a sua jornada. Muito, muito obrigado pela atenção. Hoje sempre, Vivendo de Propósito. Estala o Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil. Você sabia que em breve o Resumo Cast vai aumentar a frequência dos estalos semanais? E você pode acompanhá-los no novo feed do Estalos. Visite resumocast.com.br barra estalos. O link está na descrição desse episódio. E assine gratuitamente no seu agregador de podcasts preferido o novo feed do Estalos que em pouco tempo terá mais frequências semanais. Mas lembre-se, para acompanhar essas frequências extras, você precisa assinar o novo feed. Visite resumocast.com.br barra estalos. E lá você pode escolher dentre Spotify, Google Podcasts, Apple e outros. e depois... E aí E aí E aí E aí